Eu descobri qual o segredo Pra entrar na luta e ser vencedor Não perder uma batalha Derrubar muralha em nome do Senhor Elias levantou as mãos Clamando a Deus e o sol parou O anjo veio lhe servir Por quarenta dias ele caminhou O segredo está ligado no trono da graça de Deus Com poder e autoridade ele ordena a bênção Para os filhos seus E nem mesmo o mal vermelho pôde resistir Quando Moisés tocou Dividiu-se em duas partes e em terra seca Israel passou Talvez você queira saber Por que o machado ao cabo flutuou E o azeite da viúva no mesmo instante se multiplicou Elias levantou as mãos Clamando a Deus e o sol parou O anjo veio lhe servir Por quarenta dias ele caminhou O segredo está ligado no trono da graça de Deus Com poder e autoridade Com poder e autoridade ele ordena a bênção para os filhos seus E nem mesmo o mal vermelho pôde resistir Quando Moisés tocou Dividiu-se em duas partes Dividiu-se em duas partes e em terra seca Israel passou O segredo está ligado no trono da graça de Deus Com poder e autoridade ele ordena a bênção para os filhos seus E nem mesmo o mal vermelho pôde resistir Quando Moisés tocou Dividiu-se em duas partes e em terra seca Israel passou E nem mesmo o mal vermelho pôde resistir